Quer comprar na FM19 e não sabe como? Pessoal, o jogo já está na pré-venda, mas ele não será vendido no Brasil. Mas não tem problema, é só você comprar lá na Marton Shop, loja que vende há 16 anos no Mercado Livre, produto 100% original. É simples, você adiciona ele na Steam e ele te manda com um presente, é só ir com o abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, link está na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma, aqui no nosso querido Futebol Manager 2018. Vamos continuar a nossa série com a equipe do Benfica. E a gente começa com uma situação que vai ficar bem delicada, pessoal. O Jonas está insatisfeito de ficar no banco de reservas, ele quer sair da equipe, ele quer jogar, ele quer ter mais minutos de jogo, principalmente porque é uma parte final aí da sua carreira, né? Como jogador e tudo mais. Eu tentei, eu ainda conversei com ele e dei uma acalmada, né? Mas ele está meio que começando a ficar insatisfeito porque ele está no banco, né? Ele é o atacante reserva do nosso time por enquanto e ele não está gostando muito dessa função nova na equipe, né? Também por causa da idade dele. Vamos lá então, vamos para esse primeiro jogo do Dianjian Carapazos Ferreira, que nós temos jogos pela Liga dos Campeões. O Paulo Medinel foi convocado para a seleção mexicana, sub-23. Acho que é, sei lá, para jogar o que, seja lá o que, deve ser eliminatórias para as Olimpíadas. Vamos lá, vamos com o Livakovic. Almeida, Fosso Mensaba, Santa e Gomes. Levique, Cristante, Minamino, Krovinovich. O Conceição, exatamente, o garoto de 19 anos aí. Rodrigo, Conceição. E na frente vamos contar com o Walter Gonçalves. Esse é o nosso time, nosso time reserva, pessoal. Olha só que interessante. A gente tem até o Thiago Araújo, ali, de 18 anos na equipe. E o Jonas é reserva do time reserva, pessoal. Olha a situação dele, né? O Walter Gonçalves acaba sendo mais importante hoje para a equipe, que o próprio Jonas, que foi nosso artilheiro na primeira temporada. Mas é um jogador muito veterano. E no jogo, os jogadores veteranos acabam caindo muito nos atributos. A gente tem outros jogadores, né? Nós renovamos essa função de ataque do nosso time, já prevendo essa queda do Jonas. Vamos lá, então, pessoal. Primeiro jogo do dia. Passos Ferreira contra a equipe do Benfica pelo Campeonato Português. A gente continua na perseguição à equipe do Porto, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí, o André Almeida, na cobrança lateral, tocou no Braga Cristante. Mostra por tal, me dá a sobra, batida e o gol! Gol da equipe do Benfica. Takumi Minamino. É ele, exatamente, o nosso craque japonês. Na primeira chegada, com um minutinho de jogo apenas. A jogada pela lateral, ela sobrou. E o Minamino bateu firme, sem chance de defesa para o goleirão. É 1x0 para a equipe do Benfica. O que é mais? É cruzamento Porto Azaga. Krovinovich ficou com a sobra. Cruzamento de novo, ele! Gol do Benfica, mais uma vez. Takumi Minamino. O japonês está com tudo, pessoal. O jogador que poderia ser muito bem titulado dessa equipe. Hoje, graças às contratações, graças ao nosso trabalho, ele é um jogador de suporte. Aceita bem, por enquanto, né? Essa função. E a gente faz 2x0 no Passos Ferreira. Aqui vem para cima, o cruzamento, bola escutada ali. Ivakovich ficou com ela, lance perigoso. Quase, quase a equipe da casa diminui. A gente pressiona, a gente domina o jogo. Krovinovich tocou no Joey Gomes. Tacou em Minamino. Abriu boa bola para o André Almeida. Cruzamento na trave! O Walter Gonçalves teve a chance para fazer o terceiro gol. E ela acabou desperdiçando o nosso centroavante. A gente envia o cruzamento e o gol. E o gol do Passos de Ferreira é do Sandro Costa. Diminui a equipe da casa. O jogo muito movimentado, com boa chance para ambos lados. E agora o jogo está 2x1 completamente aberto. Final da primeira etapa, pessoal. 2x1. 2x1 pela cara. Que jogão em jogo. Bom, a atuação muito boa. Principalmente o Tacu em Minamino. Do André Almeida, né? Que estão aí explorando, né? As jogadas pelos lados do campo, né? O André Almeida chegando bem no fundo, né? Dando suporte. E o Minamino finalizando bem as jogadas. Vamos ver como é que vai ser a continuação aí desse segundo tempo. Aí de Passos Ferreira 1, Benfica 2. Ó, o time deles tentando buscar empate. Jogadinho ensaiado ali. Só que o Walter Gonçalves bateu a carteira cheia de contra-ataque. O Drill Conceição inverteu para o Walter Gonçalves. Ele vem trazendo. Tem espaço cruzamento. A medida cortou a zaga. Tacu em Minamino. Ficou com rebote. Cruzamento. Walter e o gol! Gol do Benfica. É o terceiro gol. E dessa vez o Minamino não fez. Mas deu assistência para Walter Gonçalves. Olha só aí. O nosso Cristiano Ronaldo, japonês. Fez o cruzamento. Walter Gonçalves. Escorou bonito. E aumentou. Deu um pouquinho de tranquilidade para o Benfica. 3x1 para cima do Passos Ferreira. Só que lá vem o time deles. São valentes. Eles querem fazer o golzinho para manter o jogo quente. Xavier. Pegou mal demais a bola agora. Tentou o cruzamento. A bola foi direto para fora. Lance do Benfica com o André Almeida. Krovinovic. Vai girar não. André Almeida dentro da área. Tocou a bola ajeitada para a batida. Ali no Walter Gonçalves. E o Leirão Ricardo Moura. Ficou com ela. Está jogando curto. O Walter aperta ali. O time deles manda a bola para o ataque. Aí ela sobra limpa aqui para o Bassanta. Brian Cristante. Tocou no Krovinovic. Com Takui Minamino. Bola para o Walter. Vai fazer. E aí o Ricardo Moura. Mais uma vez. Espetacular. Faz a defesa. Manda para escanteio. Takui Minamino. Takui Minamino na cobrança. Cobrou fechado. Subiu o Demi. Sobrou para o Leivik. Oscar Leivik. Conta com o Minamino. Mas aí já estava impedido. Bandeirinha marcou posição irregular do nosso ponta japonês. E hora de mexer pessoal. Para aí o Cristante está cansado. Vai dar uma descansada no jogo agora. Em seu lugar entrará Lucas Lima. É a nossa primeira alteração na partida. Por enquanto. É a única alteração que já fazer por hora aí na nossa equipe. E lá veio o Paz Ferreira. Com o Xavier. Na cobrança do bola fechada. Onde eles são perigosos. Fábio Braga. Ficou com a sobra. A gente aperta. Se roubar a bola aí. É um ótimo contra-ataque. Só que aí eles trabalham muito bem. Pedrinho. Rolou para o Romero. Tem espaço. Jogou para fora o Romero. O Max Miliano Romero acabou jogando a bola para fora. Para nossa sorte. Foi tiro de meta. E o Kroevinovic vai ter que sair. Está cansado também. O meu que está pensando. O que o Mérigo está pensando. Resolveu tirar e colocar o Danilo aí no time. E não entra com o Jonas. Exatamente. Colocar o Danilo. Dá o Lucas Lima para ficar na posição. Quer dizer. Esquece. Esquece tudo o que eu falei. Acho que o Mérigo vai voltar atrás. Vai tirar o clube no vídeo e colocar o Jonas. Agora sim. Foi o que eu achei estranho. Colocou o Jonas que é o melhor meia que a gente tem no banco. Minamiro também deixa a partida para a entrada do Adel Tarabit. O jogador que retornou de empréstimo. Não teve muitas oportunidades na temporada passada. Nessa temporada vai tendo uma chance aí no nosso time. E a gente pula para o final do jogo. Lucas Lima está com ela. Protegiu. Deu o passe. Sobrou o Ricardo Conceição. Foi travado. Gabriel Almeida fez o cruzamento. Akpah. Akpah. Cortou. Contra-ataque do Passos Ferreira. Ainda quer tentar botar um fogo na partida. Mas aí Fussumensá recuperou a bola. Nosso time está jogando. Adel Tarabit. Tocou ali. Jonas recebeu. O jogo que ele vai fazer. Nossa camisa 10. Aí tentou a jogada. Foi travado. A bola sai em lateral para o Benfica. Tempo de acréscimo está no final. E aí o Juizão encerrou. Final de jogo. Vitória do Benfica. 3 a 1 para cima do Passos de Ferreira. Uma atuação muito boa do time como um todo. A gente conquista a vitória. A gente fica aguardando agora o Porto jogar sua partida. Para ver se eles conseguem fazer a manutenção da liderança ou não. Nós tomamos nosso segundo gol. Nós deixamos de ser a melhor defesa do campeonato. E aí o Tacu e o Milamino com uma leve contusão de um dia. Só um enxuramento de leve na virilha. Coisa por conta do acúmulo de jogos. Por conta também da ausência de jogos. Então nada muito sério. O Montes e o Pineda foram colocados para a seleção mexicana. Mais dois jogadores colocados para a seleção. E o Tacu e o Milamino entra para a seleção da rodada. Temos também o Trincão. Que é o jogador nosso. Está emprestado no Portimonense. Foi eleito o jogador do mês na primeira divisão. Só que interessante o jogador nosso emprestado. Foi eleito o melhor jogador do mês. O Milamino ficou em terceiro na eleição de melhor treinador do mês. De setembro. E aí mais problemas para a gente resolver. Problemas de grupo. O Rodrigo Dourado está insatisfeito. Porque ele não está jogando. Na verdade porque o jogador foi contratado. Ele é novo. Mas ele vem jogando. Ele é titular do nosso time. Só que ele não está tendo a sequência de jogos. Porque a gente está alternando o titular com o Ezra. Principalmente por conta da Liga dos Campeões. Ele está insatisfeito com esse revezamento. É só uma questão de tempo para ele poder entender a situação dele. Está aí a confiança da diretoria. Como é que nós estamos com relação à diretoria. E também como é que nós estamos com relação à dinâmica da equipe. Como é que está o nosso relacionamento com o grupo como um todo. Tanto o grupo de jogadores quanto o grupo de comissão técnica. Hora de Liga dos Campeões pessoal. Vamos encarar o Nápoles. Nosso maior desafio sem dúvida nenhuma nessa fase de grupos. A gente vai com o Livakovic. José Gomes Montes. Martins do Quartes. Rodrigo Dourado. E o Nene. Pinheda. Luan Delofeu. E Dembélé. Esse é o nosso time principal. Nosso time titular. Completo. Para encarar a equipe do Nápoles. O jogo é no São Paulo. Partida complicada. O Nápoles é um time que dá trabalho. É um time que gosta de jogar. É um time que vem para essa Liga dos Campeões para tentar fazer bonito. Assim como nós. Então esperem realmente uma partida bem complicada. Eu estou confiante para a gente pelo menos conseguir sair daqui com um empate. Seria algo bem interessante. Seria algo muito legal a gente levar para Lisboa um empate. Um jogo contra a equipe mais forte do grupo. Junto com o nosso time. Mas vamos lá. Vamos ver como é que vai começar esse jogo. Começando para vocês aí. Nápoles. Benfica direto de Nápoles. E aí a bola chega no Pinheira. Dembélé não dominou. Ela ficou ali com o Jordinho. Que já recuou com o Burk. A gente aperta ali a marcação. O lance encerrou. Aidade do Nápoles perdeu no primeiro jogo. E aí acabou se complicando um pouquinho. Então eles precisam ainda mais da vitória. Tem um time para cima com o Nenho. Tocou no Berlim. Pineda bateu firme. E ela foi para fora. O mexicano encheu o pé. E acabou jogando para fora. Lá vem o Deleufeu. Na jogada ensaiada. Com o Dudo Dourado. Fez o passe. E a bola sobeu para ele de novo. Ele bateu lindo. Gol. Rodrigo Dourado mandando toda a frustração. Toda a raiva dele na gaveta do Burk. E o Benfica abre o placar. Olha só o Rodrigo Dourado na jogada ensaiada. Tocou para o Ney. Ele foi desarmado. Ele dominou. Trouxe para a Canhota. Encheu o pé. Um lindo gol. 1 para o Benfica. 0 para o Nápoles. E a gente quer mais. Na mesma jogada. Rolou para o Dourado. Ele bateu na trave. Olha só a pancada do Dourado. Quase que ele faz dois gols. O nosso volantão. O cara está com vontade mesmo. Ele falou que eu sou o titular dessa posição. Não veio com conversa para cima de mim. E aí o Ney. Tocou com o Belém Pinheira. Tocou ali. Dembélé girou. O Delofeu escapou. Bateu no gol. Gol do Benfica. Moussa Dembélé. Aumenta a vantagem. Nosso time jogando muita bola. Sem dar chance de ir para o Nápoles no começo da partida. Olha só. Dembélé escapou na marcação. Tocou o Delofeu. Rolou travou ele. Mas aí ela subiu por o Dembélé. Que encheu o pé firme. E ampliou a vantagem para a equipe portuguesa. 2x0. E simplesmente o Nápoles não está jogando. A gente continua pressionando. Então o Dourado tentou a finalização. E ela foi para fora. Filho de meta. 2x0. Que o Benfica. Que jogo incrível que está acontecendo aqui no São Paulo. Luan tocou no Mohamed Elneny. Oberlin Pinheira. Segurou. Abriu com José Gomes. Rodrigo Lourado com Mohamed Elneny. Oberlin Pinheira tocou no Nene de novo. Nosso meio campo com passeim já trabalha a bola. Luan viu que também tem a Bordeim. Bela de cabeça e o gol. Gol do Benfica. O terceiro gol. Tem 30 exatamente. Só 30 minutos do primeiro tempo. Para ser mais exato. 32 minutos. A jogada do Luan. E aí o Dembélé na especialidade dele. O toque de cabeça. Amplia. E praticamente mata o jogo. 3x0 na primeira etapa ainda para o Benfica. E aí vem o Nápoles tentando reagir com o Defrel. Acho que é a primeira chegada do Nápoles no jogo. E ela vai para fora. Que atuação impecável da equipe portuguesa do nosso time nessa partida. E aí vem o Nápoles. Começou a reagir. Com uma levantada. Voltou no Ricardo. Tocou no Ramsey. Ramsey tocou no Defrel. Ajeitou para o Soriano. Vai ter a chance e o gol. Ele bateu sem ângulo e fez um belo gol. Gol da equipe do Nápoles. 3x1 agora é o placar no finalzinho do primeiro tempo. O que o pessoal transforma essa partida como se fosse um 2x0. Deixa o jogo de novo aberto exatamente. Porque uma vantagem 2x0 é a vantagem mais perigosa. Eu falo que o placar mais perigoso do futebol. A gente quando está vencendo. Porque se a gente tomar um gol a gente vai ter dificuldade para resistir ao adversário. A gente vai sentir também muito mais. A chance de tomar um empate é muito grande. Porque a gente acaba sentindo mais. Ainda mais com a vantagem que você construiu no primeiro tempo. Vamos lá. Saíram por intervalo. A gente conquista por enquanto essa vantagem. Tem uma boa vantagem. Também a gente não pode ignorar isso daí. Mas a gente tem que continuar jogando. Tem que continuar fazendo nosso jogo. Porque senão a equipe do Nápoles vai vir para cima e vai conseguir esse empate. Começando no segundo tempo. 3x1 para o Benfica em pleno São Paulo. E aí vem o Jorginho. Tocou no Ramchick. Ramchick tocou ali a bola. Chegou no Iritic. Iritic recolou com o Richard. Jorginho com o Ricardo. Iritic tentou fazer a jogada. Leonene esperto. Bateu a carteira dele. E agora a bola com o Dominique Livakovic. Falta com o Deleufeu. A chance é boa. Ele bateu firme. E ela foi para fora. Lança perigoso ali. O jogador espanhol. E ela acabando para fora. Zeca. A cobrança do lateral com o Moussa Dembélé. Vamos ver o que ela vai fazer. Achou Mohamed Leonene. E voltou com o Luan. Pineda abriu com o Zeca. Veio cruzamento é bom. A batida do Deleufeu. E ela foi para fora. Bateu firme. Gerard Deleufeu. E ela acabou saindo sem direção. Mas foi outro lance perigoso. Pelo menos o nosso time está jogando mais nesse segundo tempo. Tem que segurar também aí o Napoli. Com o Defrel. Tocando o Parolo. Vem trazendo o perigoso. Meu campista ajeitou. Zeca cortou. Ainda fica viva. Cortou o Pineda. Soriano segura. Abriu com a batida do Lapa. Lapadula. E ela foi para fora. Tiro de meta para a equipe do Benfica. Que vai mexer. Vai ter que sair aí o Zeca. Que está contundido. Já está jogando com uma contusão desde o primeiro tempo. Vai deixar o campo a eternidade de André Almeida. O Berlim Pineda também deixará o campo. Em seu lugar entra o nosso craque André Horta. Está poupado também na última partida justamente para esse jogo. A gente avança um pouquinho mais na partida. Temos que mexer na função de primeiro volante. Eu começo a estudar as opções. Vou recuar o Leonene. E no lugar do dourado entra Jetson Fernandes. Exatamente. É ele que entra aí para jogar na nossa equipe. É o nosso outro volante aí meio campista. Que entra para renovar a função de meio campo da equipe do Benfica. Olha ele aí. Jetson Fernandes. Abriu. Abreu errado. O Palão recuperou. Soriano contra-ataque. Tentou ligar. José Gomes cortou. Bola esticada com o defréu. É perigoso. Vê levando o recrutamento. E o gol. E o gol do Napoli aos 42 minutos. Gol de Gianluca Lapadula. Volta a colocar o Napoli no jogo. Foi o que eu falei, pessoal. Agora a gente está em uma situação delicada para segurar esse empate. Faltando pouco tempo, é verdade. Mas o Napoli vai vir com toda a garra do mundo para tentar buscar esse empate. Vamos ver. O momento já cresce na partida. Mohamed Donene errou o passe. De fé obrigou. Montes ganhou. Mas ela ainda sobrou ali com o Máximo 20. Parou. Ele bateu. Nossa. Pensei que essa bola fosse parar na gaveta. Linda a defesa do Ivakovic. Nosso time tenta respirar. Faltando um minuto para acabar o jogo. Jetson Fernandes. Abriu com o André Almeida. O que foi isso? Jogada errada. Ela sai lateral para a equipe do Napoli. Se segura aí na cadeira, pessoal. Se segura porque a situação agora ficou delicada. Soriano vem trazendo o Napoli e o Martínez IV. Esperto. Recuperou o Dembélé. Vamos segurar essa bola aí aqui no ataque para evitar o que é risco. Soriano com muita raça chegou. Martínez IV fez a cobertura e o André Almeida fica com ela. Bola mandada para frente e a juizão encerrou. Final de jogo. Uma ótima partida aqui no São Paulo. Final 3x2 para a equipe do Benfica. A gente conquista duas vitórias e o Napoli começa a se complicar. Porque se o Vídea Real ganhar do Hoffenheim. A distância aí para a equipe italiana vai começar a ficar difícil a classificação para a segunda fase da Liga dos Campeões. E aí ainda bem, né pessoal. O Zeca teve só incômodo no tornozelo. Vai ficar de fora há pouco tempo. Nada muito grave. E aí mais jogadores convocados para a seleção. Nós temos dois jogadores também convocados para a seleção da Argentina. E com isso a gente encerra a primeira parte desse episódio. Pessoal, parte número 1. É claro que a gente vai lá para a segunda parte para você poder ir lá tomar água lá. Dar uma refrescada. E depois já volto aqui para acompanhar. Porque tem clássico, pessoal. Tem jogo importante. Tem derby. Vamos ver se a gente consegue acabar com essa freguesia aí. Vem comigo na segunda parte que tem Porto e Benfica ainda para vocês. Vamos lá. Tchau.